e hoje eu tenho um café do dia dos pais que intercede o dia dos pais né lá no colégio do meu filho Henrique é uma surpresinha mas já tô sabendo daqui a 10 minutinhos estou indo para lá vai ser muito bom obrigada obrigada nossa princesinha Essa equipe aqui é a equipe que faz a melhor comida Essa equipe é a equipe que faz a melhor comida É verdade O café da tarde aqui com o Luiz estava mega maravilhoso O Luiz está até meio cansado, acho que não sei se ele está dormindo Está não? Opa, chegamos aqui na Leroy Comendo um alfajor Uma coisa aqui que é caro Arandela solar Refletor recarregável Luiz solar O mercado livre está bem mais barato O Luiz está dirigindo... O que eu ia comprar era lâmpada Tem que ser um pouco mais forte Mas já que tem aquela lá, deixa Só deixa eu passar para esse outro lado aqui Que vai dar uma cor Não, acho que vai ser Uou, olha Uou, Luiz Uou, Luiz E aí Tchau, tchau.